O que é o brabo de novo? Os momentos que a gente passou Tá gravado aqui na memória Você me chamando de amor E a gente vivendo aquela história Que ficou marcada pra sempre no coração Eu vou largar essa vida de balada Eu vou viver com você na madrugada É Netflix, pipoca e coca gelada É aquele beijo que te deixou excitada E a gente se amando até o dia clarear Eu vou largar essa vida de balada Eu vou viver com você na madrugada É Netflix, pipoca e coca gelada É aquele beijo que te deixou excitada E a gente se amando até o dia clarear Ah, 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 ah 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 E a gente vive naquela história Que ficou marcado pra sempre no coração Eu vou largar essa vida de balada Eu vou viver com você na madrugada É Netflix, pipoca e coca gelada É aquele beijo que te deixou excitada E a gente se amando até o dia clarear Eu vou largar essa vida de balada Eu vou viver com você na madrugada É Netflix, pipoca e coca gelada É aquele beijo que te deixou excitada E a gente se amando até o dia clarear Oh